A boa notícia da deflação de agosto e como garantir que a inflação continue sob controle. Em agosto, o IPCA, o índice que baliza as decisões da taxa de juros pelo Banco Central, registrou deflação de 0,02%. Isso é uma notícia extremamente importante porque, com isso, a taxa acumulada em 12 meses ficou em 4,3%, ligeiramente abaixo do teto de inflação. Se ela continuasse a subir, a alta de juros no Brasil era garantida. O risco ainda existe e ele é significativo para os próximos meses. Mas existe uma possibilidade agora que o Banco Central opte em esperar mais um pouco e ver como a inflação evolui. O que é fundamental é o que fez com que a inflação subisse no começo do ano e agora, ao contrário, ela caísse. O principal fator foi o desempenho da taxa de câmbio no Brasil. De janeiro a julho, o real foi a moeda que mais se desvalorizou entre as principais moedas mundiais. E a desvalorização do real significa o seguinte, dólar mais alto, produtos importados mais caros, inflação mais alta e, com inflação mais alta, os juros que vinham caindo pararam de cair e com risco de ter que subir. Por que agora caiu? Agosto, ao contrário, o real foi uma das moedas que mais se apreciou no mundo. O dólar caiu bastante. Quando o dólar cai, os produtos importados ficam mais baratos e a inflação cai também. Agora, o que explica o movimento do dólar? Fundamentalmente, questão fiscal brasileira. Enquanto o presidente Lula falava com grande frequência que não ia prestar atenção às contas públicas brasileiras, as preocupações cresceram. E aí o que acontecia é que você tinha brasileiros e estrangeiros querendo tirar dinheiro do Brasil. E a forma de fazer isso é pegar os reais que tem aqui e comprar dólar. Quando a procura do dólar aumenta, o preço do dólar sobe. E aí a gente tem todo aquele círculo vicioso que eu comentei antes. O que passou a acontecer depois que o governo efetivamente cortou 15 bilhões dos gastos públicos e contingenciou mais 50, foi o contrário. Falou, opa, as contas públicas brasileiras não vão explodir. O dinheiro, em vez de sair do Brasil, passou a entrar no Brasil. E só tem uma forma de fazer isso. Os dólares de fora têm que comprar reais aqui. Quando isso acontece, o que a gente tem é que o preço do dólar cai e a gente tem o círculo vice-virtuoso que eu comentei também. Moral da história, é simples garantir que a inflação volte a cair por consequência que os juros não só não subam, mas tenham condições até de cair no ano que vem. A questão é, isso exige disciplina fiscal, exige controle de gastos. O que você achou desse vídeo? Gostou? Espero que sim. Deixe seu comentário aqui para mim, deixe a sua sugestão de tema para os próximos vídeos e se você realmente achou que o vídeo foi legal, compartilha com mais gente que você acha que pode gostar. É disseminando informação útil que a gente faz com que mais gente conheça o que é importante. Me ajuda nessa.